Este foi um congresso muito participado, a participação portuguesa foi muito elevada, com muitos trabalhos, tanto com comunicação oral, como com póster e também apresentações convidadas. Houve várias novidades do ponto de vista do congresso, além do aumento muito marcado do número de delegados, mais de 50% em relação à primeira exoque em Glasgow, também com novas estratégias de interação dos delegados nas sessões, com a possibilidade de intervenção através da app do congresso com a realização de questões ou com a resposta a questões colocadas pelos palestrantes. Foi muito interessante, permitiu grande comunicação entre os delegados e com os vários elementos da sociedade e esperemos que todos estejam presentes também no próximo congresso em Viena.